Quando eu chego no salão Diga o pescoço, olha para o companheiro Tremendo o pobre do monstro Pra me largar uma vaneira de saltar o teado bom Quando é de madrugada Briga pele, briga moço E o caiteiro para o baile Tremendo o pobre do monstro E chega o dono da casa Nervoso que é um co-rosso Vamos terminar com a briga Antes que eu perca o pescoço Caiteiro aquela vaneira De saltar o teado bom Ninguém mais briga na sala Dança velha e dança moço Eu que fico lá no canto Comigo não tem rosto Agarrado com a morena Bem na tábua do pescoço Enquanto os velhos na sala Se lembram quando era moço E aperto as pobres das velhas De saltar o teado bom Enxerga os filhos dos velhos Deixe que agora é conosco O seu tempo já passou Isso é música de grosso Nós vamos dançar moderno Já começa o alvoroço E os velhos batem o pé Já corre tudo que é moço Caiteiro aquela vaneira De saltar o teado bom Para mim é pasto E os velhos batem o pé De azeta bom Bencburgo Obrigado.